Música Ave Maria Puríssima, sem pecado recebida, caríssimos fieles, então gostaria de mostrar mais os nossos trabalhos, mas peço que aguardem um pouco, enquanto nós vamos mostrar mais ou menos para os senhores em que prédio, em que circunstância, em que trabalho, como nós falamos. Como nós havíamos proposto aos fieles, havia dentro do coração e nas aulas dos nossos fieles um sonho, um sonho de proporcionar às crianças uma educação saudável, de acordo com as leis da igreja, com a nossa santa religião, com o catecismo e sem influências ideológicas que as pudessem contaminar. Evidentemente, para aqueles que nos observavam de fora, de longe, parecia algo impossível nos tempos atuais e também com as nossas possibilidades. As circunstâncias não nos favoreciam muito, mas nós rezamos e podemos, no futuro, encontrar um algo, um meio termo que pudesse atender a este sonho, um início que vira o passo. E é isso que vem colocar diante dos senhores hoje, para que os senhores possam apreciar. A possibilidade apareceu diante de nós uma casa maior, que pode ser usada como centro catequético, Nossa Senhora do Bom Sucesso, como a Capela Nossa Senhora do Destego e também abrigando a possível comunidade que cuidará da parte do ensino, da educação, das obras do misericórdia. É essa proposta que vem vos apresentar. A nova capela, o novo local para servir a Capela Nossa Senhora do Destego. O centro catequético, Nossa Senhora do Bom Sucesso e também a pequena casa das irmãs, o convento da Divina Providência. Meus caros irmãos, é uma realização única e que Deus, nosso Senhor, nos favoreceu, dando-nos uma possibilidade que nos convém estar de acordo com o que nós podemos trabalhar. Mas, sem os senhores, não será possível. Nós sabemos que uma alma, de fato, cheia de Deus, não pretende que essa união com Deus fique só para si. Ela quer que outras almas possam também se beneficiar com este amor, desta união, desta alma com Deus. E esse trabalho é uma obra de misericórdia. Aqueles que puderem nos ajudar, se pudermos encontrar três doadores fixos de, ao menos, R$ 200,00 ao mês, será possível essa realização. Imaginem as crianças podendo ser educadas de acordo com a fé católica, de acordo com os sacramentos. Uma educação firme e saudável, longe dessas contaminações que temos visto pelos leitos educacionais modernos. Essa realização, meus caros irmãos, conta com a ajuda misericordiosa dos senhores. Procurem, com a graça de Deus, cada qual meditar nos seus corações. De que forma os senhores podem ajudar esta obra? Lembre-se, senhores, que cada um pode contribuir de uma forma. Aqueles que não poderão ser doadores desta obra, poderão nos ajudar com as vossas orações, que é o principal. Eu creio que esta obra, esta oportunidade que veio até nós, só foi possível, porque almas colocaram seus joelhos no chão e rezaram, suplicaram a Deus. E então, a Divina Providência colocou diante de nós esta oportunidade. Mais almas rezando, mais trabalho concluído, mais oportunidades. Aqueles, então, que não puderem nos ajudar, rezem por nós. E gostaria de dar a minha bênção aos senhores, e depois nós mostraremos com vídeos como é o espaço dentro. Ainda não compreende as nossas especificações totais, mas é o início. Este é o início desta obra. Dome-nos com visco, entro no Espírito teu. Vireis te odio e impotentes. Padres, Espírito e Espírito Santo. Deixando a super voz, mais na sempre. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado, concedido. Amém. Vamos ao passo a passo a passo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto